A Corte de Paz 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 Aplausos 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 O jogador Aplausos 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 Muito bem! Parabéns! Combinou esta corrida para o Paz. Eu não lembro que temos águas para todos. Nós temos o contrário dos orçais. Agora vamos para quem participou. Parabéns! As duas competências a combinar esta corrida para o Paz. A menina de equipa do Enquete e Jardim, do Português do Desporto e Jardim. Mais atletas! Parabéns! Parabéns! Por terminarem a corrida para o Paz. Com a iniciativa do Enquete e Jardim. E que todos que tenham disposto de juventude. Parabéns! Parabéns são as 2ª. Parabéns! Parabéns são as 2ª. Parabéns! Estamos aqui à vossa espera. Vamos lá para tomarem a vossa corrida pela paz. Parabéns. Parabéns. Muito obrigado. Obrigado pela vossa participação. Somos todos pela paz. Vamos lá, muito agradecer a Liga do PDJ e a Estadística Brasileira de Esportes e Juventude. Com o apoio da Câmara dos Palmozinhos, Juventude de Esportes, Carabela, Obrinha de Seguros, Rambuco, Volcó, Meus Terexias, Patricios e Massa, Dato Almeida, Be Active, desporto para todos. E vem a terceira atleta que vai terminar a corrida pela paz. Acabei, vou levar a salto do meu nome de Valdir. Somos todos juntos pela paz. Parabéns. Terminaram a corrida pela paz. Muito obrigado pela participação. O nome é diferente, o nome é agradável. O desporto, os portos juntos. Parabéns. Parabéns para o meu saculado. Obrigado. Somos todos pela paz. Todas as idades aqui em Brasileiros, muito obrigado pela vossa participação. Para quem tem os pais atletas. Parabéns. Obrigado pela vossa participação. Muito obrigado. Obrigado pela vossa corrida pela paz. Obrigado pela participação. E por muito bem a ver esta nacional cheia de gente. Esta cor branca e encheira da nacional que vai ser a palmeira da cirurgia monoguente capaz. Muito, muito obrigado pela vossa participação. Obrigado pela vossa participação. Obrigado pela paz. Que bonito, que bonito. E agora na cidade de comer. E é caminhado. Esta iniciativa do PTJ. Este é o português do desporto em juventude. Muito obrigado pela vossa participação. Parabéns. Para terminar a vossa corrida pela paz. Muito, muito, muito obrigado. Luiz, parabéns. Muitos atletas a encher aqui na nacional que vai ser a palmeira. Muito, 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 muito bonita. Parabéns, parabéns. Estão a terminar a vossa corrida pela paz. Obrigado. Em nome do IPDJ, Espírito Português do Desporto e Juventude. Mais uma vez, um forte aplauso para vocês. Muito, muito obrigado pela vossa presença, pela vossa participação e por ajudarem a dar esta cura, esta imagem que ela faz. Muito obrigado. Parabéns, obrigado. Um forte aplauso para vocês. Obrigado. Muito bem. Campeão, vá lá. Parabéns. Quem é o número 1? Quem é? Parabéns. Muito obrigado. Quero verão levantarem os braços para que terminem a vossa corrida pela paz. Muito obrigado. Isso. Vamos lá, grandes queridos. Vamos lá, Jair. Vé. Vé, Jorge. Tanta gente. Parabéns. Parabéns. Parabéns a todos que é no local onde levantarmos os nossos orçais bem águas para vocês. Forte aplauso para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Parabéns. Parabéns. Obrigado pela vossa presença. É isso. É isso. Atletas de todas as idades. Abo lembra que temos aqui atleta mais experiente Paulina Alves 80 anos vai aqui a participar nesta corrida pela paz. E o José Esperança com 59 anos é o atleta masculino mais experiente a participar aqui nesta corrida pela paz. Parabéns. Forte aplauso para todos. Vamos lá. Obrigado pela vossa presença. Obrigado pela vossa participação. Estabe naturalmente importante ser o que eu tenho a vossa participação aqui nesta grande iniciativa do IPJ. Parabéns. O Instituto Português do Desporto diz o bem tudo. Muito obrigado. 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 Abraço lá em cima. Vamos lá. Isso. Parabéns. Obrigado. Obrigado pela sua participação. Estes braços lá em cima. Vamos lá. Isso. Boa. Muito bom. Agora é que vale. Vamos lá para a fotografia. Abraço lá em cima. Vamos lá. Parabéns. Ganhamos todos. Ganhou certamente. Estamos todos a ganhar. Somos todos os vencedores. Somos todos os vencedores. esta grande mensagem. Este grande iniciativa. O senhor, o senhor, o senhor. O senhor, o senhor. O senhor, o senhor. O senhor, o senhor. Esta corrida pela paz. Este é o novo evento no âmbito do dia mundial da comunidade física e da meditividade internacional para o dia da paz. Olha lá. Eu quero ver os braços lá em cima com o primeiro da nossa prova. Vamos lá. Braços lá em cima. Parabéns. Muito obrigado pela nossa participação. É isso. É isso. Bonita imagem. Obrigado. Este pequenino. Que bem que ele corre. Que bem que corre pela paz. Olha lá. É o futuro deles também que está aqui em jogo. É muito importante estarmos todos juntos. Parabéns. Parabéns. Braços lá em cima. Vamos lá. Isso. Boa. É isso. Muito bem. Obrigado. Boa. Vamos lá em cima. A força para isso ou não? Ah. Olha mais. Bonita imagem. Grandes atletas. Muito obrigado pela vossa presença. Olha que maravilha. Parabéns. 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 . . . . . . . . . o que é isso? oi 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL